Galera, Emerson Brasa novamente na área aí, se você quer comprar instrumentos musicais, entra lá no meu site da www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Tô aqui pra falar desse tantanzinho, essa timbinha pequena aqui, ó, tá chegando a copa, então chegou o seu momento aí, compra essa timbinha pelo meu site lá, tá baratinho, baratinho, não vou falar o preço agora que é pra você entrar lá, hein? Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Meu WhatsApp aí, meu Nextel novo aí, é 947282488, 947282488, timbinha tem o som legal, hein? Ocupa pouco espaço, dá pra você tirar o som do instrumento, legal, aí, ó. Beleza, galera? É isso aí, timbinha bonita. Outra novidade aqui pra copa, essa panderola aqui, chegando aqui, ó, verde e branco, verde e amarelo, aliás. Panderola muito bonita aqui, ó. Pode encomendar no site, novidade, vou tá postando hoje lá, pra você comprar. Baratinho, sabe quanto que é o preço disso aqui? Hoje, vou tá fazendo pra você hoje, que dia que é dia? Hoje, dia 30 do 5, na promoção. Vou fazer pra você isso aqui, só por 18 reais. 18 reais você vai comprar esse instrumento aqui, pra você tirar onda na copa aí, beleza? E é o seguinte, quem comprou uns pandeiros infantis também, também tem um pandeiro infantil aqui, beleza? Vários pandeiros infantis aqui, várias as cores. Quem comprou foi o Guilherme, é, Guilherme, é, Edreli, Pedreli, eu acho que é o Pedreli. Lá de Joinville, beleza? Comprou seis pandeiros aqui, ó, vai tirar uma onda na copa aí, ó. Seis pandeirinho infantil, é tudo do Guilherme, mas tem mais aqui a pronta entrega, rapaziada, ó. Só você encomendar o seu, deixa eu pegar aqui o restante aqui, só você encomendar o seu, várias cores de pandeiro infantil, pra você tirar aquela onda aí, beleza, tirar aquele barato aí. Joinville, vou tá mandando hoje, muito obrigado. E é o seguinte, aqui em casa eu tô ficando sem espaço aqui, ó, é o seguinte, tô ficando sem espaço, e esses tamborins, tô ocupando meu espaço aqui, não dá nem pra andar direito. Tô vendendo esses tamborins baratinho pra você também, duas cores aqui, ó, o azul e o branco. Então, adivinha quanto você vai pagar? Promoção pra hoje, 30 reais só, só 30 reais. Entra na minha conta, entra na minha conta não, vai lá na conta, Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19, 235, digito 9, deposita lá, 30 reais e mais o frete, né, o frete eu vou precisar calcular, você precisa me passar o seu CEP, pra mim calcular quanto que você vai pagar no envio. Então é mais um tamborim, 30 reais, beleza? Baratinho, baratinho pra você. Tá ocupando muito espaço aqui em casa aqui, não tem espaço pra andar, então eu vou tá desfazendo desses tamborins aqui, pra você, tô dando de graça, esse tamborim de graça. Beleza, galera? É isso aí. Pega mais um instrumento aqui, peraí. Chegou, chegou, mais um instrumento aqui, ó. Tantanzinho da Pitty aqui, ó. Muito bom esse tantanzinho, ó. Pra você carregar aqui, ó, não é muito grande. Cabe no porta-malas também, dá pra você tirar... Dá pra você tirar aqui a outra também, ó. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, valeu. EmersonBrasaMusic.com.br, hein? A sua loja de instrumento musical. Valeu!